Eu acho que não só é possível, como, de certa maneira, é inevitável. Em qualquer sociedade, o governo é, se não é o maior, é certamente um dos maiores produtores de dados e informações, em qualquer sociedade. E, de certa maneira, o governo é o único que tem legitimidade de estruturar a infraestrutura nacional de dados. Então, os dados geográficos, os dados da sociedade, os dados de registro civil, os dados biométricos, esses dados são, digamos que, o arcabouço básico da sociedade da informação hoje. A ideia de que uma sociedade consiga evoluir e avançar nessa sociedade da informação do século XXI, sem estar com essas coisas estruturadas e disponíveis para a sociedade, como combustível da sua própria criatividade e da economia, das relações sociais, me parece cada vez mais impossível. Então, eu acho que é inevitável. Então, você vê o governo preparado para isso? Não, ninguém está preparado para isso. Não existe nenhum país do mundo que alguns poucos países começaram a trilhar e o Brasil, certamente, é um dos poucos países do mundo que começou a trilhar isso. Está discutindo isso tanto no nível legislativo quanto em uma série de projetos, mas estamos ainda todos no início dessa estrada. E essa estrada, ela vai ser a nova forma de se relacionar. A prestação de dados públicos ou a prestação de acesso a dados públicos, certamente, já é hoje uma das obrigações da função governo. Tal como defesa, tal como taxação, eu acho que isso é inescapável. Como que nós vamos fazer especificamente? Quando que nós vamos fazer? Aí tem discussões para mais de metro. Mas o que o caminho é esse, eu não tenho dúvida nenhuma. Olha, é possível discutir uma estratégia de governança digital, de liberação dos dados, sem ter antes uma lei de proteção dos dados? Essa é a nossa tradição, não é, Queiroz? A gente sempre faz primeiro e discute a legislação depois. Coisa que eu, pessoalmente, não tenho autoridade para criticar, mas também nunca achei problema, não. Mas não é meio complicado, quer dizer, sem discutir a soberania dos dados? Mas daí a gente apela para um outro dito popular, dizendo que este país não é para amadores, né? Complicado é, claro que é. Só que, como eu disse, é a tradição, né? A gente vai fazendo e depois vai ajustando e vai acertando. O que também não é diferente de nenhum país do mundo. Tecnologia anda em uma velocidade muito maior do que a capacidade da sociedade de compreender e legislar. Então, também não acho que isso é uma idiosincrasia brasileira. É, sempre se costuma dizer assim, não legisle em cima de tecnologia porque você está dando um tiro no... Exatamente, exatamente. Então, nenhum país do mundo consegue, de fato, andar com a sua legislação à frente da tecnologia. Não seria o Brasil que faria isso. Mas seria desnecessária essa legislação? Bom, essa é uma discussão bem filosófica. Eu não acho que é desnecessário, porque é através da legislação que a sociedade discute aquilo que ela quer fazer, aquilo que ela quer controlar e as formas pelo qual ela vai controlar. E é muito saudável para uma sociedade fazer essa discussão e encontrar os limites da sua real capacidade. Porque eu desconheço qualquer caso na história de uma tecnologia que o ser humano, por princípios éticos ou legislativos, tem abandonado. A tecnologia, ela é superada, ela é deslocada por outros motivos, motivos econômicos, sociais, estéticos. Agora, por ética, eu não lembro nenhum. Então, é uma discussão tensa, é uma discussão de enfrentar limites. E eu acho que o enfrentamento dos limites entre tecnologia e legislação amadurece a sociedade. E o fato de que, em geral, a tecnologia ganha, e pelo menos em termos de velocidade, não é necessariamente um problema. Porque a sociedade também se dinamiza e se reajusta e se readequa a essa nova realidade tecnológica. Agora, Rodrigo, nesse contexto de dados, quer dizer, você hoje, enquanto presidente da Dataprend, enquanto estatal, você conhece todos os dados que você dispõe? Você já aplicou uma camada de inteligência em cima desses dados que possa, dali, extrair várias outras... Então, aqui na Dataprend, a nossa filosofia é de fazer a lição de casa, Queiroz. Então, eu acredito muito em, da mesma maneira que a gente começou a nossa modernização tecnológica, botando em ordem a nossa infraestrutura de CPs, os utilities, o ar-condicionado, a sala-cofra, aquela base. Nós temos uma abordagem semelhante com dados. Nós estamos no meio de um processo importante de qualificação das principais bases de dados e também um processo bem significativo de aplicar as metodologias de MDM nesses dados. Então, nós estamos tentando organizar essa massa bruta antes de ficar discutindo pacotes de uma camada de interface. Então, sim, outro dia, a W3C reconheceu a Dataprend como a mais qualificada dentro do governo para empacotar dados abertos, por exemplo, a partir de experiências e dos padrões que a gente adota. Mas os volumes que a gente fez isso aqui ainda são muito aquém do necessário. E nós estamos focando numa organização aonde a gente consiga, num futuro não muito distante, redesenhar todas as bases de dados no padrão de dados abertos. O que não significa necessariamente que eles estarão abertos. Não é disso que eu estou dizendo, essa é outra discussão. Mas que o padrão já esteja preparado para isso, para que seja efetivamente uma decisão de oferecer o dado ou não. Eu preciso ser capaz de acatar essa decisão se os meus clientes, que são os donos dos dados, assim quiserem. Hoje, se eles quiserem, eu não sou capaz. Então, eu preciso mudar essa discussão de capacidade. E essa é um pouco onde nós estamos, nos preparando para isso. Por acreditar que isso tem uma série de ganhos adicionais de organização e de estrutura, que vão muito além da decisão em si, que, repito, essa não é uma decisão da data prévia, é uma decisão do governo, é uma decisão dos clientes. Agora, quando eu ouço falar em disponibilização de dados pelo governo, eu fico me perguntando o seguinte, mas o governo poderia vir a cobrar pela disponibilização disso? Porque isso é um custo, é um custo altíssimo, extraordinário. Quem está, nesse momento, exatamente enfrentando essa questão é a Inglaterra, por exemplo. Que já tem cerca de 10 anos dessa trajetória e está fazendo exatamente essa discussão. Se prepararam, estão bastante adiantados, chegaram agora a encontrar custos extraordinários e estão fazendo a discussão junto com a sociedade de quem paga. Não sei como eles vão resolver. Esta discussão vai chegar aqui algum dia também. Porque, há um tempo atrás, eu vi... Para a data breve, Queiroz, eu tenho só a dizer o seguinte, alguém vai pagar. Essas coisas têm custo. É importantíssimo a gente entender isso. Alguém irá pagar. Se esse alguém... Eu vi até um seminário, uma vez, que eu ia dizer assim, não, mas dá para, se você aproveitar o big data do governo hoje em dia, estaria para você ganhar dinheiro com ele e com esse tal. Eu falei assim, ok, e o governo não ganha nessa... Gente, alguém... E é isso que está uma discussão muito interessante na Inglaterra. Alguém vai pagar esse custo. Aí é uma discussão de forma. Se você diz, ah, é o governo, excelente. Se é o governo, o que quem está pagando? Os impostos. Seria um modelo de quê? De acesso ao dado? Os impostos estão pagando isso. Ah, se é um governo a partir de uso, é a mesma discussão de estrada e pedágio. É a mesma discussão. O governo está no orçamento... Quem vai pagar? Quem vai pagar? É o país como um todo e aí a estrada é de graça? Ou vai pagar o cara que está andando pela estrada e está pagando pedágio? Alguém sempre paga. O que resta é a discussão do modelo que o país quer adotar. Também não temos essa discussão. Aliás, ninguém no mundo tem... O mais adiantado que eu conheço que está fazendo essa discussão é a Inglaterra. Que vem usando. Que vem usando, estruturando isso, montou uma base comercial importante, já tem referências comerciais e estão começando a discutir se vão cobrar pedágio ou se vão ter estradas gratuitas pagas por impostos. Como é que é o modelo deles? Estão cobrando tempo de uso, acesso, volume de acesso? Não sei, eu sei que eles chegaram nesse ponto. Não sei, não tenho notícia. Qual é o aplicativo de TCC? Não sei. Não sei quais são as soluções apontadas. Eu imagino que já tenha algumas. Mas eu recebi relatos que estão exatamente nessa discussão. Que vai chegar aqui, certamente. Nós também, né? Damos, exatamente. Porque eu acho que eles foram inteligentes à medida que eles criaram e demonstraram a enorme demanda e o enorme potencial. É muito mais confortável para uma sociedade discutir quando já está vendo os ganhos. Então... Em quais cadastros você teria mais aplicações hoje? Você diria assim, se você fosse começar a liberar dados? No que nisso? Não tenho ideia, Queiroz. Não tenho ideia, Queiroz. Porque você tem, digamos assim, implicações tanto legislativas quanto de intenção. Tem alguns dos nossos cadastros que se aproximam de discussões importantes sobre direito à privacidade, direito às suas informações. E tem outros que têm valores estatísticos diferentes. E há tratamentos distintos nas duas coisas também. Então, eu não arriscaria nenhum palpite, não. Daí o problema da não aplicação da lei, na não discussão da lei. No caso, nem existência da lei, né? Nem existência da lei. Exatamente. Exatamente. Mas você acha que deveria, em paralelo a essa discussão da governança digital que está sendo criada, está sendo feita aqui pelo Ministério do Planejamento, já deveria, em paralelo, já sentar com o Ministério da Justiça e venha aqui... Não, mas isso já está acontecendo. Toda a discussão, isso já está acontecendo. Toda a discussão da regulamentação do uso de dados privados passa por aí. Isso apontado pelo marco civil é uma das consequências, já está em consulta pública. Uma vez eu perguntei para uma pessoa, falou assim, Vica, você já parou para pensar quantas vezes você já deu na sua vida o seu CPF? Em que lugares você já deu... Você dá em qualquer loja. Você dá o seu CPF para comprar um sanduíche. Então, eu falei, é tão irrelevante esse tipo de informação. Eu acho que há muita limitação sobre a própria ideia de privacidade, é uma ideia que tem muito pouco espaço dentro da forma como a tecnologia atual é organizada. Eu já vi palestra sua a respeito disso, sobre a própria discussão da privacidade. Eu não acredito mais que privacidade seja algo que exista concretamente na nossa sociedade. O que... Você mesmo que disse, na verdade, é até por um pouco tempo, é um negócio tão recente. É recente, é recente. Historicamente? Historicamente é uma coisa muito recente. É uma discussão que vem, digamos assim, da sociedade burguesa e sempre como uma discussão dos direitos dos mais ricos em relação ao Estado. Essa é a grande questão. Que depois vai para questões morais, do mundo privado. A melhor das hipóteses é uma discussão pós-vitoriana. E isso é algo que a gente tem constante evolução. Constante evolução. A ideia do mundo privado é algo que pertence aí, nasceu no século XIX, teve seu auge no século XX e eu acho que a tecnologia já acabou com isso, da internet em diante. Aliás, julgar pelo último cenário brasileiro que nós estamos vivendo, o sigilo fiscal, o sigilo bancário, tudo isso já caiu também. É, mas toda essa discussão de sigilo é muito mais uma discussão de uso adequado e legal do que propriamente sigilo. Acho que até o termo está um pouco torto. Nós queremos ter, e há uma expectativa sempre de qualquer sociedade, de ter regras para esse uso, para esse acesso. Como evitar o mau uso? Como evitar o mau uso. Agora, isso não é algo que tenha muito significado para a tecnologia em si. Isso é algo que tem significado para o uso da tecnologia. Isso é importante a gente colocar porque, intrinsecamente, a tecnologia não serve à privacidade. O uso da tecnologia pode levar isso ou não em consideração, de acordo com os constrangimentos que a sociedade constrói para isso. Seja lei, seja outras barreiras a esse uso. Mas hoje, por exemplo, administrando dados da previdência, o que é delicado? Essa base de dados... Eu quero... O que é sensível? Houve uma mudança, houve uma mudança significativa, de alguns anos para cá, a área de segurança mudou o seu foco. Antes, a segurança era, a segurança focava em impedir o right, impedir que houvesse alteração da base. Toda discussão de fraude, a construção de um dado falso. E, agora, o foco está claramente no read, o acesso e a monetização da própria informação muito mais do que a capacidade de alterar aquele registro. Isso é uma mudança muito significativa e que trouxe um monte de dificuldades, porque é muito mais difícil proteger contra o read do que proteger contra o write. O write meio mal tem aquela base ali, eu posso acercar... Isso, e cópia e coisa, e ela cai, caduca. Então, é uma corrida armamentista constante. E, nesse sentido, estamos participando disso. A área de segurança vem sendo objeto de constantes aprimoramentos, vem sendo objeto de muito investimento. E estamos construindo mais... Essa discussão de segurança passa também, não só por tecnologia, mas por cultura. E a cultura brasileira é profundamente a ver essa segurança. E eu acredito que só entende de segurança culturas que viveram e vivem em guerra. Então, eu acho que só os países em guerra permanente, de fato, têm uma cultura de segurança séria. Não é o caso do Brasil. Nós temos uma tendência a misturar muito com militarista. Não é só isso, gente. Aqui é aquela história, você aqui em Brasília é uma maravilha. Você está de gravata, faz cara de autoridade, você entra em qualquer lugar. Então, essa própria postura tem maior dificuldade de refletir em procedimentos de segurança sério na tecnologia. Agora, eu quero te deixar claro que se esse é o preço que a gente paga por não ter guerra há cento e tantos anos, eu topo pagar. Estou bem feliz com isso. Então, são os trade-offs. Mas dá uma ideia. O foco de uma encrenca, de um golpe previdenciário já foi o quê e hoje é o quê? O foco antigamente era você alterar os registros para construir um direito a um benefício. Hoje em dia, o foco é saber quem está recebendo o quê e quando para poder oferecer empréstimos, oferecer dinheiro, recursos. É outro objetivo completamente. E aí a sua abordagem de segurança muda bastante. Ela tem que, ao mesmo tempo, ampliar o perímetro e modificar o foco. Você achar que você está seguro porque ninguém consegue adulterar a sua base, não basta. Basicamente é isso. Essa questão do crédito consignado, você acabou, de certa forma, com essa coisa que tinha também de você reter a informação e é só sua e de mais ninguém. Hoje você, mediante contratos, você já fornece. E você oferece isso principalmente para o usuário, para o beneficiário. A informação é dele, afinal de contas. A decisão de que um contrair o crédito também é dele, exatamente. É preciso... Hoje em dia, há certas críticas em relação a isso, mas isso é uma questão de cultura da... Não, e é uma das trans... Por que ele é tão atraente para os bancos? Porque é uma das transações de crédito mais seguras do mercado. É ordem de magnitude mais segura do que quase todas as outras. Por isso, até que tem os juros mais baixos. Muito verdade. Agora, Rodrigo, em termos de... Ainda voltando a essa questão do uso dos dados pelo governo, né? Você vê o governo... Você, de certa forma, já disse que não, mas você vê o governo realmente preparado para a médio prazo, a médio e longo prazo, casar as informações que você tem com o banco de dados do CERC, com o banco de dados do Banco Central, entendeu? E ter todo mundo num banco de dados único que você possa realmente acessar. Não, banco de dados único não vai existir nunca. Mas é... Não, cada um vai existir, mas é interoperável. Isso já acontece em montes de exemplos. Hoje, o seguro-desemprego, a pessoa chega em qualquer agência do CINI no país e, na hora, é consulta o que nisso. No MEI, no microempresário individual, você vai ganhar ali um registro, há uma consulta aqui para saber o que é isso. Então, essa interoperação está acontecendo já. Ela já incorre em... Em inúmeros exemplos. Em vários afins. Mas eu vou dizer assim, para você construir um perfil completo de um cidadão hoje, tem uma linha do tempo completa do cidadão? Queiroz, primeiro que essa linha do tempo, se ela prestar, ela nunca vai ser completa. Ela será modificada constantemente. Então, tem alguns obstáculos. Nós não temos ainda um identificador único no país. Um identificador único no país é um problema. Nós contornamos das mais variadas formas. Mas a gente tem aqui uma postura que chama muita atenção de outros países, que é a aproximação. Nós somos um país que tem uma... Sobretudo com essa coisa de interoperação e o batimento de várias bases de governo, que vem sendo cada vez mais realizada e constante, tem aumentado a qualidade dessas bases de maneira extraordinária, sem ou prescindindo de um identificador único, de uma solução biométrica, que são as grandes buscas, desculpe, que são as grandes buscas de outros países. Nós aprendemos a viver, o brasileiro aprendeu a ver decorando vários números. Não só decorando vários números, porque... Tendo vários registros. É, tendo vários registros, porque as pessoas não decoram mais, não é esse o problema. Tendo um número para cada funcionário. Isso, exatamente. E isso é um ecossistema um pouco caótico, um pouco bagunçado, mas que a gente consegue fazer operar, consegue fazer funcionar o tempo todo. Eu acho que é disso que se trata. Agora, o ideal seria o quê? O RIC, o registro... O RIC morreu. Uma versão... T.S. é RIC. R.C.N. Como isso? Registro Civil Nacional. Isso. Meu caro, obviamente, o que não importa é o nome. À medida que o Registro Civil Nacional tenta ser uma base unificada de biometria, isso tendo sucesso, o RIC teve sucesso. A escolha desse processo, junto ao TSE, traz vários desafios. Vários desafios que a resposta para a sua pergunta só virá à medida que esses desafios foram sendo enfrentados e superados. Então, eu tenho a impressão que há, novamente, na mesa, uma tentativa de se resolver o problema da identificação única e biométrica do país. E aí o resto é meio na base do quem viver, verá. O ideal é que tivesse todos os dados num cartãozinho único, né? Dados previdenciários... Eu não acredito em cartão. Eu acho que se você tem um identificador, um número, um identificador comum, a coisa pode funcionar bastante bem. Eu acho que, hoje em dia, a ideia de você ter essa base vinculada a uma ou mais biometrias são a forma mais avançada de você conseguir chegar a uma unicidade. Mesmo essa combinação, estatisticamente, tem falhas. A Índia está calculando que, depois que ela botar todo mundo, ainda vai ter 700, estatisticamente, tem 700 juntos ali. No caso do Brasil, seria muito menor. A Índia é um absurdo, população maior. Não, não, mas aí é outra coisa. Aí o problema... Não, não, sim. De incontabilidades entre os dois. Mas aí você tem... À medida que você aprimora, você vai colocando biometria, se é uma biometria, você vai reduzindo a sua margem de erro. Se você tem duas biometrias diferentes, você reduz ela drasticamente. A tecnologia está avançando muito rápido. Eu acho que se você começa um processo de cadastramento biométrico, depois, durante esse processo, ir mudando e aprimorando biometrias, é um problema de projeto operacional muito tranquilo. Eu imagino que daqui a alguns anos a discussão vai ser de DNA mesmo. E, certo? Mais na linha do gatá, que espero que não tenha que furar o dedo, que enche o saco, furar o dedo todo dia. Mas eu acho que vai ser uma... Provavelmente saliva, né? Coisa tal. Você estava dizendo agora há pouco, a privacidade já acabou mesmo. Então, eu acho, eu tenho a impressão que a biometria vai acabar indo para o padrão genético mesmo.